Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenossos Mania Olha gente, que linda essa simbidium, planta maravilhosa, né? Ela é pendente, ó, e ela deu essa floração, ela tinha dado mais artes forais, mas eu acabei perdendo para as lesmas e salvei essa aqui, mas olha a maravilha, muito linda, esperando essa dorotia abrir também foi só um bobinho que eu coloquei aqui, ó, deu esse broto e já veio o haste floral, mas não abriu ainda para cá, olha o quanto aqueles que eu trouxe, ó, já era meu, do meu cultivo, está abrindo agora esse cacho e olha, ela é laranja esse também aqui já era meu, ó, do meu cultivo, olha que lindo isso aqui eu fiz um replante lá, na, nessa, nessa misturinha aqui de palha de arroz carbonizada com ferragem olha o verde o roxo roxo não, né, o vermelho e aqui tem um marrom eu tenho que replantar ele, porque ele está caindo, porque ele está muito grande não dá nem para ver direito lindão, né? não falei não, vocês têm algumas florações que eu mostro sempre para vocês, ó floradas alguns botões abrindo são as mesmas e hoje nós vamos fazer um replante dessa linda aqui que já tinha mostrado que eu comprei, ó, amarelo clarinho e ela está ainda no potezinho dela vamos replantar aí e conversar um pouco sobre frio, né? porque nessa época do ano está muito frio principalmente quando a gente acorda mesmo está nesse sol aqui, ó, maravilhoso sol forte, sol maravilhoso mesmo assim a gente sente que está bastante frio, né? gente, quando a luz do sol bate nessas árvores é o jeito que fica fica um paraíso encantado, né? olha que belezura que fica sem mais delongas que eu não gosto eu detesto ver vídeo de pessoas que não vai começar o vídeo tem um monte de recado para dar e não faz o que tem para fazer, né? que é fazer o replante da planta eu não vou cometer esse erro, tá? eu vou fazer depois eu vou dar uma volta no meu jardim quem quiser continuar comigo continua quem não quiser continuar acaba o vídeo por aí mesmo vou colocar aqui no colocar aqui no tripé o celular para a gente poder fazer o replante estou aqui, ó eu tirei desse vaso uma plantinha debilitária que estava lá naquele orquidário e aí eu vou colocar com a planta nova lá vou pegar esse substrato aqui que a gente coloca sempre a gente sempre tem que guardar esse substrato que a gente tira das plantas, né? para a gente fazer outros replantios aqui eu não vou tirar muito eu vou só verificar eu vou retirar por quê? porque ela está eu não gosto de retirar, tá gente? sempre falo para vocês não retira mas além dela ter essa bucha aqui no fundo, ó ela está somente eu não vou tirar totalmente não mas ela está na fibra de coco isso aqui não é bom de jeito nenhum não pode deixar, tá? aqui o vaso, ó furo embaixo tem o furo aqui atrás onde eu vou colocar na parede e aqui eu vou só completar mesmo com o meu esfagno teve uma pergunta onde se eu uso o esfagno molhado ou seco eu uso dos dois jeitos, tá? às vezes quando o vaso é muito pequeno aí eu uso o esfagno seco não, quando o vaso é muito pequeno eu uso o esfagno molhado mas quando ele é seco quando ele é grande eu uso o esfagno molhado o esfagno seco para que eu possa ter uma noção de quanto o esfagno que eu estou colocando, tá? então eu coloquei o esfagno aqui só para dar uma cobertura aqui, ó dar uma completadinha aqui e a planta já está replantada, ó vou colocar um pouco mais o esfagno está congelado, gente porque eu deixo ele molhado já com o ciacrópe o ciacrópe é um enraizador, tá? vou tirar essa folhinha aqui de baixo ó, fiz o replante bem rapidinho aí olha que linda a floração aí aqui, ó o segredo é não enterrar essa partezinha aqui da planta, tá? aí você coloca esfagno eu não molho as folhas, tá? já até mostrei como é que eu rego e essas raízes tem que ficar assim, ó a amostra essas raízes perto do caule porque se você molha aqui, ó você pode apodrecer a sua planta, tá? e essas raízes vão começar a bifurcar para fora desse vaso porque a parte molhada vai ficar para aquelas raízes que gostam de mais umidade as que não gostam de umidade vão ficar aí para fora desse vaso, tá? fiz o replante daquela linda lá que eu mostrei para vocês amarela e agora eu estou dando uma volta aqui que me pediram para ver esses dendobre nobile que estão plantados aqui, ó eventualmente eu coloquei eles no vasinho porque eu gosto de colocar os mocotes, né? mas eu vou ver aí como é que vai ser o andar da carruagem deles, né? se eu ver que eles não ficam muito bem aí no vasinho eu coloco eles em madeira porque agora eu vou voltar a fazer a adubação foliar nessas plantas que não são falenopsis porque pode molhar, né? e fica até mais fácil você colocar a adubação foliar nessas plantas se bem que eu gosto mesmo de colocar os mocotes e não ficar adubando, né? mas alguns aqui, ó também já está com botõezinhos para florescer, ó está vendo? isso aqui é um botãozinho para florescer e, ó tem alguns que está faz pouco tempo que estão plantados então não vão florescer mesmo, né? os novinhos, os cakes não vão florescer mas muitos que eu peguei do ano passado e que eu fiz o replante já vai começar a flore então tem bastante aqui, ó vocês podem ver tem bastante para florescer bastante esse vaso já está bastante cheio depois eu vou ter que fazer o replante desse vaso para cá, ó esse aqui já não são já são nobiles mas de mercado, ó mas está vendo só uma florzinha aqui esse aqui é um branco eu vou deixar vídeo aí é... não vou deixar vídeo porque eu estou sem o vídeo dele, né? que eu troquei o celular e apagou ó, mas está vendo duas florações brancas aqui esse aqui é um outro rosinha está com bastante botõezinhos também, ó aqui, ali, ó espero que seja floração mas se for cake também é ótimo que a gente faz aí a gente aumenta a coleção, né? para cá tem alguns também que são de mercado mas não sei se vai florescer mas tem aqui uma coisa que parecendo um botão é um broto vamos ver também como é que vai ficar esses aqui também, ó já está com brotinho aqui esse aqui é um dendobro nobile só que tem a floração bem grande está aqui uma florzinha quase toda já completada aqui e aqui os simbídeos que eu sempre mostro para vocês olha o tamanho aqui já para já para estourar a floração deles já, está vendo? perto de abrir estou super ansioso porque agora eu vou enumerar quais são as cores, né? que eu tenho que eu tenho bastante aqui simbídeos lá atrás também, ó são simbídeos e eu não sei as cores agora eu vou colocar a plaquinha da coloração deles, né? para eu não me perder mais olha que lindo ó esse aqui veio com três artes florais os que vieram com três artes florais tipo esse aqui, ó eu quero depois que eu passar a floração eu quero ver no que foi que eu plantei, tá? porque deu muito certo talvez seja a bosta de vaca que eu coloquei embaixo porque tem uns que eu plantei só na bosta da vaca, né? não coloquei substrato coloquei só o adubo da vaca e completei que eu não desfaço a raiz e esse aqui veio com três artes, ó então esse veio com três artes esse também veio com três artes esse aqui também está com três artes então eu quero ver o que foi que eu coloquei neles para que vieram três artes, tá? mas a maioria veio com três artes, ó eu fiz muito replante com cocô de vaca e eu quero saber se são esses vasos que eu fiz que está dando esse resultado aqui se for, aí já sabe, né? haja vaca para cagar para colocar nesses vasos olha, esse denobro nobile aqui também, ó foi plantado no ano passado e alguns já estão foram cakes, ó já estão alguns já estão com botõezinhos para florescer, ó não são todos seria muito bom que esse tronco todinho florescesse mas esse tronco aqui foram cakes que eu coloquei no ano passado por que que cresceu tanto? adubo de crescimento né? adubo foliar de crescimento e rega todos os dias uma porque está na madeira outra porque são bebês então quanto mais a gente rega mais eles ficam bonito assim como está na madeira não dá excesso de umidade beleza? aqui que sempre me perguntam sobre esse jardim esse jardim não tem muita novidade para contar para vocês são falainopses tudo aqui, ó que vocês estão vendo são falainopses, né? mas são falainopses que são mudinhas foram compradas mudinhas lá do Sidney, ó estão se desenvolvendo perfeitamente bem né? bem bonitas eu também aqui eu não molho o vegetal porque um que eu molhei o vegetal aqui já me deu problema ó molhei o vegetal aqui eu até cortei a folhinha aqui, ó eu molhei o vegetal daqui, ó e aí deu essa pinta tá vendo? então eu não sei se é o sol que pega aí mas deu nessas duas plantas aqui deu manchinha então já não vou molhar mais, né? então é isso mas são tudo mudinhas, ó desde aqui, ó começando daqui dessas aqui, ó todas elas aqui são de mudinhas que eu adquiri, ó vendo? tudo são mudinhas estão todas no vaso não sei quantas tem mas acredito que tem mais aí de mais de cem, né? passa de cem todas essas meninas que eu tenho aqui logo vão florescer porque as mudinhas que eu comprei são mudinhas pré-adultas tá bom? e eu tenho aqui, ó três que estão com hastes florais já ó essas duas que eu separei com haste já, ó a haste e a planta já cresceu bastante duas semanas que elas estão aqui toda semana eu venho com adubo de crescimento já cresceu bastante olha esse aqui o tamanho da haste são três ou quatro que estão com haste floral e só que eu não vou encontrar agora e tá bem bonita tá bom? então é isso, gente eu fiz o vídeo lá da amarela e aí deu uma passadinha aqui porque alguém pediu esses zinco pedras aqui eu plantei também naquela misturinha é casca de arroz carbonizada com a a serragem tô esperando aí qual que é a evolução tá? como que eu tenho muitas orquídeas? gente, eu vou fazendo mudos ó eu fiz esse replante do do zigopetron aí os bulbinhos que ficam pra trás eu pego o tiro ó e faço faço os meus vazinhos com os bulbinhos ó antigos e esses bulbinhos eles brotam os meus simbidions eu todos os bulbos que ficam pra trás ó eu vou tiro coloco ó no vazinho e daqui eles vão brotar novas mudinhas mesma coisa eu faço com os oncidions mesma coisa eu faço com os dendobris denfal tá vendo? aqui também tem um monte de bulbinho de oncidion ó e brota tudo ó coloquei aqui tá com menos de uma semana ó nesse vazinho não coloquei nem pro substrato porque olha já tá aqui ó todos que eu coloquei já estão com brotinhos então esses bulbos antigos das plantas o que você tem que deixar no vaso é pelo menos quatro bulbos tá? enquanto eles estão grudados na planta mãe eles não brotam mas quando você retira você separa eles da planta mãe eles brotam tudo tá? esses bulbos aqui antigos de estava preso lá no 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 simbidio então você tosse e eles saem ó eles saem e eles brotam tá? eles dão brotinhos novos no simbidio nos oncidions e os denfal e os dendobinobili você corta assim ó entre um nó e outro que você coloca no esfagno você deixa aí com dois ou três meses eles vão tá brotinho os do simbidio e o do simbidio não o do dendobinobili do denfal e do zigopetalon eles brotam mais rápido tá? rapidamente eles brotam já os dos oncidion dos simbidios demoram um pouco mais brotar eu tô fazendo há pouco tempo então eu sei que demora mais brotar mas do oncidio rapidamente colocou de uma semana pra outra já está brotando tá? faz os testes aí na casa de vocês pra que vocês tenham bastante muda a muda o tempo ele vai passar independente de você plantar ou não faz a muda larga lá no seu cuidado no local onde quando você vai regar suas plantas deixa no meio das suas plantas faz a muda do brotinho que uma hora ou outra você vai encontrar uma plantinha nascendo ali tá? aí você faz o replante ah é um bebê vai demorar vai demorar mas enquanto isso você vai tendo de outros ó comprei um dendobre o stardust ó ó já veio com um monte de tá dando florzinha já de um dendobre o stardust eu fui fazendo muda ó tem um aqui eu tenho aqui eu tenho aqui tem um aqui já daqui eu já tirei fiz aqui fiz aqui todas essas mudinhas do stardust vieram dessa daqui ó tudo de bulbos antigos tá vendo? que estavam já velhos que não florescinha mais tá vendo? ó dessa planta aqui essa planta é bem generosa ó que cheio de brotinho cheio de pontinho pra florescer ó que é uma florzinha isso aqui então os bulbos que estão assim ó bem velhinhos eu corto e faço mudinhas e já tô tendo um monte de vaso deles tá? então você pode um sídio tendo três bulbos dentro do vaso já tá bom tá? porque enquanto você entorceira que a torceira fica grande demais acaba o que? acaba que a torceira vai criar coxonilha né? fica aquela coisa muito grande dá excesso de umidade torceiras são bonitas mas tá muito dá muito é... manutenção ó tô vendo essa torceira dentro do obra eu já mostrei ela florida aqui tá pra florescer ó tá cheio de botão pra florescer também ó daqui quando enche esse vaso eu tiro eu desmeio faço outra muda já fiz essa muda que também que já tá bem grande ó no ano passado e daqui eu já tirei uma muda e mandei pro Adriano Latoque do canal Latoque Orquídeas é um canal bem legal também e esse aqui já vai florescer ó no ano passado ele floresceu eu tirei muda mandei pro Adriano então a gente sempre tem que fazer muda pra quê? pra multiplicar as plantas que a gente tem principalmente quando a gente tem espaço né olha o tanto de dentro de oncídio que eu tenho aqui ó tudo feito mudas eu vou fazendo muda o ano inteiro fazendo muda e vai florescendo vai ficando bonito e vai enchendo ó aqui eu já fiz ó ó bubos antigos e bubos antigos ó já tá brotando ó todos esses bubos antigos eles vão brotar tá e a gente vai fazendo bastante mudas e a gente vai tendo olha vai tendo bastante orquídeas tá bom então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram curta se inscreva compartilha e até o próximo vídeo beijo tchau Deus abençoe tenha um ótimo dia